Olá, hoje é quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023, primeira quinta-feira do ano, e hoje é dia de Missa do Santíssimo, não se esqueça disso. E o tema do nosso programa de hoje é adorar, porque o salmo que ilumina a liturgia desse dia é o salmo 99, que diz, só ele é Deus, ponto. Não existe outro Deus, somente o nosso Deus, revelado em Jesus Cristo. E a ele nós podemos adorar. Você sabia qual é a diferença de venerar e adorar? Bom tema, né, para nós conversarmos hoje. Por exemplo, a gente só adora Deus, ninguém mais, nem um santo a gente adora. Por isso que é muito bom você saber disso, porque às vezes as pessoas nos criticam, falam assim, ah, vocês adoram imagem. Não, nunca, a Igreja Católica tem dois mil anos, nunca foi usada essa palavra para imagem, jamais. A gente não adora imagem, a gente adora Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? O Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santificador. Só ele é Deus e só ele a gente adora. As imagens lembram santos e santas que a gente venera. O que significa a palavra venerar, padre? Significa respeitar, olhar com carinho, olhar com admiração. Nossa, você venera aquela pessoa, né? Você olha para ela com admiração, com respeito. Ela te inspira algo de bom. Os santos são assim. A gente olha para eles, venera, admira, pega como exemplo para a nossa vida, para a gente também construir uma vida bonita, como eles conseguiram construir. E assim a gente segue. Mas adorar somente a Deus. E sabe que a partir da adoração a Deus, dessa entrega que a gente faz a Ele, através da espiritualidade, a gente encontra sentido para a nossa vida. A gente vê que só Ele é Deus. Só Ele é Criador. Nós estamos do outro lado. Nós somos humanos. Somos criaturas. E nesse sentido de adorar o Criador, a gente se abastece de forças, de luz, de energia, de criatividade, de dons, talentos, etc. Que vem dEle para nós. Nós somos um nada, assim. Santo Afonso, nosso fundador, era muito radical. Ele dizia assim, que nós somos um vermezinho. Somos nada, sem Deus. Mas com Deus nós ganhamos uma força grandiosa. E somos capazes de coisas incríveis, inacreditáveis. Não pela nossa força, mas pela força dEle que age em cada um de nós. Por isso que os religiosos, as pessoas mais voltadas para a espiritualidade, como você é, a gente tem uma força diferente. Às vezes, quem não crê em nada, olha para a gente e pergunta assim, nossa, mas como que Ele consegue tanta força, passa por tantas dificuldades, tantas provações e consegue progredir, prosperar? É porque Deus está com Ele. Então, assim, adore a Deus, se coloque diante de Deus, se prostre diante dEle e peça dEle luz, sabedoria, discernimento, paciência para você prosperar, crescer. Ainda mais agora, no começo de ano, assim, quando a gente tem tantos sonhos para o ano novo, não queira sonhar sozinho, sonhe com a presença e com a proteção e com a força de Deus. Nós vamos ver hoje, aqui dentro do nosso programa, um vídeo de um missionário redentorista, muito conhecido aqui, você já viu ele por aqui, o Frater Clayton Silveira. Ele é da nossa província, do nosso grupo aqui do sul, do Paraná, Mato Grosso do Sul, só que ele está trabalhando agora no Acre, lá no norte do Brasil. E quando ele foi para lá, vai fazer um ano agora, porque ele foi em fevereiro, faz um ano, ele sentiu, assim, a diferença. É muito diferente a região, o clima, a cultura, tudo é diferente. Mas ele se adaptou tão bem lá, está fazendo um trabalho tão maravilhoso, isso é fruto de quê? Toda pessoa que faz coisas grandiosas é fruto de quê? Da sua entrega àquilo que está fazendo, porque vê sentido, né? Da sua adoração. Diante do Criador, você se inspira, e diante das criaturas, você realiza as coisas maravilhosas. Vamos ver o vídeo, e depois você me diz se não é verdade. Vou compartilhar com vocês um pouco de como tem sido a experiência missionária aqui no Acre, um pouco das nossas paisagens, dos nossos trabalhos. Tchau, tchau. 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 Um abraço e nos abençoe. Saudades. Viu só que história interessante? A gente às vezes reclama de dificuldades por aqui, mas olha que lá é bem mais desafiante, hein? Parabéns, Cleiton. Muito obrigado aí pela partilha do seu trabalho. Bom, hoje, quinta-feira, como eu já disse lá no começo, nós temos Missas do Santíssimo às 18 horas e também às 20 horas. Lembrando que a das 20 é transmitida aqui pelas nossas redes sociais. Muito legal a gente saber que chega até tantos lugares. Você pode vir ou pode mandar o seu pedido de oração aqui pelos comentários depois do vídeo. Nós também temos aqui a campanha Filhos da Senhora do Rocil. Convido você para fazer parte. É só mandar um oi para esse número que aparece aqui. Quero fazer parte da campanha. A gente vai entrar em contato com você e fazer a inscrição e você já vai ajudar a gente nesse processo aí de evangelização. Hoje, nós temos aniversariantes que fazem parte dessa campanha aqui. É muito legal celebrar com os aniversariantes, aqueles que nos ajudam aqui. A Graciele é aqui de Paranaguá, faz aniversário hoje. Vera Lúcia de Oliveira, também em Paranaguá. Daniele Moraes, Paranaguá. Evelize Veiga, também de Paranaguá. Parabéns a todos. Deus abençoe. Muito obrigado por fazerem parte da campanha. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção. Abençoa essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda a doença e todo o mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É sempre bom lembrar, né, que a água benta é um sinal muito positivo aí dentro da sua casa, junto com você. Use bem essa água e espalhe essa bênção por onde você puder. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.